Olá gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar um pouco do que a gente vai fazer agora de noite. Pode ser que eu finalize esse vídeo só amanhã e pode ser que eu finalize hoje ainda. Eu quero mostrar hoje porque o Lajon trouxe o milho lá da roça do tio dele. Eu vou mostrar ele laçando ali o milho. Ele acabou de fazer o fogo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostaram, não esquece o like. Não esquece de se inscrever no canal se é a primeira vez que tá me assistindo, tá bom? Então bora lá ver o Lajon assando o milho. A Laila Sofia tá ali, ó. E a bagunça em cima da mesa. Vamos lá, tá lá fora, senão eu vim pra casa. Tá aqui o fogo. Aí ele botou uns pau de lenha pra queimar. Aí levanta o celular, a Laila. Daí quando começar a criar brasa, é que ele começa a assar os milho. Ó. Tô por o lado de fora da serra que tá muito quente ali. Os milho. Ele vai já espalhar pra tirar. Poder assar, né? Olá, tudo bem? Tá fazendo o que, Lajon? Oi? Diz aí o que que tu tá fazendo. Ó, gente. Cadê? Não dá pra ver por causa do flash. Ah, essa daqui. Ó. Tá cozinhar, né, amor? Ai, delícia. Ó. Não dá pra cozinhar nem assar, né? Ó, gente, ele tá tirando umas palhinhas nem finas. Que é pra botar, pra cozinhar junto com o milho. O milho mais mole. Ei, vocês já trouxeram todo o que restava lá da roça do Cis? Já. O milho. Pelo menos aí dá pra fazer um vídeo, né? Tipo canal. De milho. A loja tá se acabando ali, morrendo naquela ali. Não é fácil, não tá fácil. Ó, gente. O Lajon botou aqui o vídeo pra assar. O milho pra assar, ó. Já tá quase todo assado. Falta assar essa parte de cima. Quando eu terminar de assar, eu mostro pra vocês. Ó, gente. A primeira fornada. Já saiu. Ih, vai me acabar de comer mesmo. Esse aqui tá bom, não? Esse aqui tá bom, amor. Então tá. Pra ficar bem. É mais cheirinho. É mais cheirinho. É mais cheirinho. Hummm. Como é bom. Babai. É bom? É maravilhoso. É sim. Tirar aqui um milhinho. Pra dar na boca dela. Hummm. Gente, eu amo. Eu amo. Amo milho assado. Amo milho cogido. Amo tudo de milho. Gente, já desculpa, né? Eu tô toda assanhada, tá? Mas é porque cabelo novo é desse jeito mesmo. Hummm. Hummm. Ó, gente. Enquanto eu tô aqui comendo minha espiguinha, o Lajon botou outra fornada ali, ó. Com as brasas. Então é uma atiçada, hein, Lajon? Também com esse brunhinho gostoso que tá hoje. Ó, gente. O Lajon tá aqui. Colocando a painhazinha no meio. Pra dar sabor melhor. A gente vai cozinhar aqui no fogo que tá assando mesmo. Só colocar água. Só. Ela é intrusa essa daí. A gente vai cozinhar aqui ainda é passar. Cala, Lá. Dá, senão fica salgado demais. Uhum. Pra botar. Aproveitar a braço, né? Que o gás tá caro. Economizar gás. Uhum. Vou pegar a tampa da panela. Ai, que bicho quente. Não, Lai. Vem aqui. Não aguentei, não. Gente, você nem chegou lá perto. Ai. Ai, gente. Será que é rápido? Tá querendo? Não dá pra sentir, não. O vento leva. O vento leva o cheiro. Não. Ô, negócio quente. Ó, gente. Depois nós tiramos o milho. O Lai tirou. Tá aqui. Aí ele levou um bocado lá pra casa da mãe dele. Aí o que a gente ficou foi esse aqui. Tô até comendo esse aqui. Ai, mas eu já cansei de comer milho. Tô com problema na garganta. Mas não deixei de comer. Ó, gente. Continuando aqui a gravação do vídeo. Eu tô aqui com a Lai e a Sofia sentada num banquinho. Enquanto o Lai tá ali varrendo. Eu já mostrei ele varrendo. Eu não vou mostrar ela toda, não. Porque ela não tá vestidinha adequadamente. E eu vou mostrar aqui a vocês. O Lai vai varrendo e me apanhando o vídeo. Eu não tô ajudando ele, não. Porque ele prefere que eu colhe na Lai. Anda, neném. Pra cá. Anda. Deixa o papai varrer. Anda. Papai. Cacau. As cocôs. As cocôs. É fofo. Gente, eu não tenho maturidade não. Pra Lai e a Sofia. Cada dia mais esperto. Cada dia mais fofinho. Tava dizendo pro Lai. Lembra, Lai? O que eu tava dizendo pra tu hoje? Eu não tô com maturidade pra aguentar a fofura da Lai e a Sofia. Cada dia mais fofinho. Me diz onde você vai. Que eu vou varrendo. Eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Ó, gente. Nosso pé de ata. A ata ainda tá ali? Eu tô já comendo. Tá ali, hein. Tem uma pequena aqui, ó. Nascendo aqui em cima. Aham. Tirado lá. Ó. Fui tirado duas. O Lai com o meu um. Já tá amadurecendo. Ela tá aberta, né? Não era, amor? Ó, ele já varreu aqui. Ela já tá amadura. Tá, ela juntou uns lixos ali. Aí, a gente só apanhar. Falta varrer. Só esse bequinho aqui, né, amor? Só essa partidinha. Só esse pedaço. Daqui a pouco eu mostro a ata pra vocês. Bora Lai. No ritmo da música. Me diz aonde você vai. Eu vou varrendo. Me diz aonde você vai. Você foi atrás de você. Vai varrendo. Tá querendo diminuir essa bagunça aqui. Que dá muita bagunça. Que dá muita bagunça. Ah, gente. Ei, mas não presta, não? Presta. Ó, gente. Isso aqui era... Ela queria pôr aí dentro. Era uma. Ela lá. Ela branca. Ah, aquela branca ali tá comendo a comida junto com o bacurinha. Ela rai. Chega que rai danada. Ó, ela estragou o pé de batata do Lai, meu povo. As mudas. As mudas, né? Mas tá enraizado, né? Ó, gente. Isso aqui é meu pé de malva. Olha, pra vocês verem. A gente consegue... Alguma coisa assim, ó. Prepara na cerca. Não sei como ela... Aquela ainda não acertou a subir aqui, né? Pra comer. É porque eu não gosto muito. Ó, gente. E as bapas não estão tão legais. Porque os bichos estão beliscando, sabe? Não grite. Pra não molhar? É, Lai? É pra não molhar os pau de fazer fogo? Responde. É pra não molhar os pau? Olha só. Não é, Liu. Deixa eu ficar mais ajeitado aqui. Ah. Ei. Bem varridinho, viu? Tô tentando, senhor. Depois do pagamento, viu? Ah, sei. Deu uma balinha. Fazer o quê, né? O que é cocheando lá, hein? O galo tá racinho. É o chiqueiro pra tratar do rapaz. Ô, do galo. Tá fazendo mesmo. Caiu. 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 Se levanta. A ideia, né, Nenê? Aproveitar que caiu aí. Caiu sereno. Caiu. Caiu sereno. Moeu o chão. E não faz poeira. Graças a Deus. Porque se não, nem aqui eu vou aguentar ficar. Ó, gente. Tô debaixo do assombro que o Lai fez aqui. Hum, bora sim. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá disposto, viu? Vai jogar lixo num sol quente desse. Segura o pinto. Tá com medo do pinto agora? Pega o pintinho, pega. Pegue. Pegue o pintinho. Devagar. Pega o pintinho. Aí, ó. Senta. Pra brincar com o pintinho. Pega o pintinho. Pega o pintinho. Ela quer botar em cima do pé. E não dá certo. Ah, o pintinho fugiu. Pega, pega o pintinho. Pega, pega. Isso aqui já tá quente. Tá mais friozinho. Uhum. Já leva ela pra dar um banhinho. Cadê? Pega o pintinho. Pega, 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 pega. Pega, pega. Pega. E isso? Dá carinho pro pintinho. Ó, gente. Tá aqui a ata. Já tá madura. Tá quase se abrindo. Ela tá bem molinha. Tá bom de comer, né? Tá, não vai se abrir mais porque... Eu tirei antes. Foi tirado antes, né? Aí, ó. Você quer que ela abra? Abra. Vamos já comer logo. Vem aqui, sentado nessa sombra. Bem plenos. Gente, a primeira vez que nós vê... Quer dizer, né? Depois que começou a nascer essas atas, tinha roxa, né? Ó, porque ela é roxa. A gente nunca tinha visto até ter esse pé aqui perto de casa. Entenderam? Aí, nós descobrimos que existe ata roxa, rosa, sei lá como é. Ela fica meio rosadinha, ó. Quando a madurece. É roxa. Eu pesquisei na internet. É roxa. Ela é um pouco rara, mas tem. Ai, 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 ai. É normal. O sabor é igual, já dá verde. Uhum. Aí, conta aí como foi que tu... Como foi que o quê? Que tu queria arrancar ela. Ah, não. Era a mãe, né? Era que ela queria arrancar ela. Sua mãe, quando viu, achava que era uma lata seca, que às vezes seca. Eu falei, não, eu já ia arrancar. Eu pensei que era uma lata seca. Foi jogar a semente aqui? Hum. Junte a semente? Uhum. Então, eu espero que... Já foi duas, né? Uma lata maior. Eu não sei o que eu fiz com aquelas outras sementes. Eu botei nem no saco de arroz, tá guardado? Ah? Uhum. Então, o que tu pode jogar por aí? Nos pés de seco, pode dar que nascer. Que nascer, a gente só... Só farra muda. Ah, gente. Eu sei que vocês vão falar que isso é pinha, mas aqui na nossa região nós chamamos de ata, tá? Pode? Pode demorar. Cada região chama... Eu já ouvi chamar de fruta do conde, de pinha. Eu acho que nem uma forma errada. Cada região chama de uma forma. Eu não sei se tem mais alguma. É igual o din-din, que nós chamamos aqui de picolé, o povo. Foi cada nome estranho falar lá no Instagram, só ouviu. O din-din tem demais. Sacolé. Não, mas eles têm uma forma bem... Tem outras sim. Bem esquisita, bem... Como é que a gente pode dizer? Bem... Exótica. Uns palavreados bem exóticos sobre o din-din. Gente, é boa animada isso aqui. Pena que dá pouco. O pé ainda é pequeno, né? Acho que deve ser a primeira vez que... Deu... É a terceira ata que nós comemos, né? Deu, né? Ele tem uma pequeninha lá. Ele tem uma pequeninha. É, pro pé ser desse tamanhinho, né? Ata que deu foi muito mesmo. Vou parar de gravar aqui pra mim. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esquece o like, tá, gente? Que me ajuda muito com a divulgação do vídeo e do canal. Ainda mais agora com meus comentários desativados, visualização caída e tudo mais. Muita gente não tá recebendo notificação. Então vocês dando like, vocês me ajudam, tá? A ser deixando o like me ajuda muito a divulgar o vídeo. Os outros que não estão recebendo notificação, voltar a receber, entenderam? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.